A paz de Jesus e o amor de Maria Hoje vamos conhecer a mulher virtuosa em relação ao próximo Ela não tinha olhos apenas para si, para o marido ou para os filhos Ela também conseguia olhar para fora dos portões de sua casa E ser uma bênção na vida de outras pessoas Leia comigo o registro bíblico que nos relata esse lado da mulher virtuosa Estende os braços ao infeliz e abre a mão ao indigente Destacamos aqui duas atitudes importantes dessa mulher Quando pensamos em alguém que ajuda os outros Já imaginamos que a ajuda que se oferta aos outros Tem de ser uma ajuda financeira ou material Mas a mulher virtuosa e além disso Ela ajudava as pessoas emocionalmente E essa ajuda não tem preço A mulher virtuosa tinha uma agenda muito disputada E ela poderia usar essa desculpa Para de repente não gastar tempo com as pessoas Que não fosse da sua família E poderia se esconder numa falsa caridade Doando apenas algo de valor material E jamais gastar tempo ou se envolver emocionalmente com as pessoas A mulher virtuosa levantava cedo Dava ordens às suas servas no andamento da casa E liderava diversas frentes de negócio fora do lar Era uma mulher com um profundo senso administrativo Uma empresária de raro talento Porém em sua corrida agenda Havia espaço para observar as pessoas à sua volta Era nitidamente uma mulher sensível Tinha o coração compassivo O texto bíblico é claro Abre a mão ao indigente A aflição não decorre apenas de problemas materiais Naquela época como hoje As multidões andavam aflitas e desorientadas Eram como ovelhas sem pastor As pessoas andam inquietas e desassossegadas Elas não conseguem entrar dentro de si E viverem um momento a sós com elas mesmas Santo Agostinho disse no seu poema Que ele estava fora enquanto Deus estava dentro Muitas vezes buscamos fora O que só poderemos encontrar no silêncio do nosso ser É nesse silêncio que Deus vai ter toda a abertura Para nos falar ao coração E se Deus fala Entramos num profundo estado de paz O problema é que nem todo mundo entende isso E só uma mulher com a percepção da mulher virtuosa É que tem essa doçura de entender os embaralhos da alma desassossegada E com amor pode se doar ao outro Doando algo que lhe é precioso O seu tempo Quando doamos o nosso tempo a alguém Estamos intrinsecamente dizendo àquela pessoa O quanto ela é importante para nós Quando nos desenvolvemos na virtude da caridade Somos capazes de discernir as pessoas aflitas à nossa volta Muitas vezes é mais valioso estender nosso coração para a pessoa aflita Do que ofertar dinheiro a alguém Até porque não são poucas as pessoas que são abastadas Possuem imóveis e carros E mesmo assim se encontram numa solidão tremenda Ou passando por crises de fé e de identidade Que só com muita sabedoria e atitudes de afeto É que podemos ajudar pessoas que se apresentem assim a nós É importante também salientar aqui que a maioria das obras sociais Focadas no cuidado de pessoas aflitas Foi iniciada por mulheres Inevitável notar que a mulher é essencialmente um ser mais sensível As mulheres estão sempre na vanguarda dos grandes heroísmos Foram as mulheres que assistiram os profetas As mulheres que sustentaram o ministério de Jesus São as mulheres que ainda hoje lideram as grandes causas humanitárias Mas é claro que não podemos deixar de lado o segundo ponto Não menos importante em relação a ajudar o nosso próximo Belas palavras não adiantam de nada sem uma atitude concreta Então se vemos pobres ao nosso redor Pessoas que passam necessidade Em especial nesse tempo de pandemia Onde há tantos desempregados Devemos tanto quanto possível Ajudar a cada pessoa que Deus na sua bondade conosco Nos apresentar Para que sejamos um braço amigo na hora da dor e da necessidade A mulher virtuosa sabia dividir o que possuía Pois ela sabia que o maior problema do mundo Não é a escassez de recursos Mas sim a injustiça na distribuição É doloroso perceber quantas pessoas morrem de fome Em especial na África Enquanto tantas outras Em outros lugares no mundo Morrem por obesidade Comemos muito Comemos mal Enquanto muitos não tem nada para comer Falta-nos compaixão Falta-nos ação A mulher virtuosa cuidava da família Da sua casa E dos seus negócios Mas não descuidava em olhar para as necessidades Dos seus vizinhos Dos pobres Que a rodeava Ela não guardava tudo para si Não era avarenta Mas abria a mão com generosidade Tenhamos cuidado com os nossos recursos Peçamos a Deus o dom de partilhar nosso amor Mas também nosso dinheiro Com os que dele precisarem Agora reza comigo essa oração Que o teu amor Vem sem mim Senhor Eu que nada sou Nada tenho Mas quero tudo em ti e contigo Não deixa de marcar aqui nos comentários As pessoas que você deseja evangelizar com essa palavra Essa palavra que é tão forte E vem nos exortar Em especial nesse tempo de tanta necessidade Publica nos seus stories Se inscreve no nosso canal do Youtube Deixe o seu like Ative o sininho Jogue para os seus grupos do Whatsapp E me ajude nessa missão de evangelizar E até amanhã Se papai de céu nos permite E até amanhã